O crime aconteceu na rua Rosineia de Souza, bairro Vilagem do Sol. No vídeo é possível ver o ônibus sendo tomado pelas chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e ao chegar no local, por volta das 20 horas, encontrou o veículo sendo consumido pelo fogo. O ônibus estava próximo a uma residência de madeira e para evitar que o fogo se espalhasse, os bombeiros utilizaram cerca de 4 mil litros de água para combater as chamas. De acordo com informações, durante um patrulhamento de rotina da polícia militar, os policiais avistaram dois rapazes saindo em uma motocicleta de uma residência e observaram que no quintal da casa havia um ônibus estacionado com princípio de incêndio. Os suspeitos fugiram do local, mas foram localizados no centro da cidade e com eles a polícia encontrou uma sacola contendo fogos de artifícios e um isqueiro. Os suspeitos entraram em contradições por diversas vezes e negaram os fatos, mas foram conduzidos à delegacia, onde foram reconhecidos pelas vítimas. Segundo informações do proprietário do veículo, dias atrás houve um desentendimento entre vizinhos devido a um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro de passeio, estando o caso em processo judicial. Ainda segundo informações, a proprietária do veículo envolvido no acidente é tia de um dos suspeitos e que o crime teria ocorrido a mando dela. A polícia agora segue investigando o caso.